O que é que está aí? Bento. Eu preciso de uma professora para os meus sobrinhos. Você vai ser a chefe da casa. Vai ter toda a autonomia. Mas em hipótese alguma, eu quero ser incomodado. Que flores lindas. Estou ansiosa demais para conhecer tudo. Esse quarto não, dona Laura. Que tal depois de jantar você me mostrar todos os seus brinquedos? Se a senhora soubesse o que essa menina já passou. Seria tão bom se ele me viesse aqui. Errou, não vai não. A professora antiga era boa. Ela não devia ter feito aquilo. O que foi que ela fez? Você tem muita saudade do seu irmão? Antônio chegará. É você que é a nova professora. E você, Antônio. Prazer. Ele é tão danado assim? No fundo, ele é um anjo. Tem alguém consertar no telhado? O telhado não está quebrado? O homem aqui na janela, ele era alto, forte, usava a capa comprida. Parece o Bento. O antigo capataz da fazenda morreu faz um ano. As crianças são loucas. A senhora ainda não se acostumou com a fazenda, com os barulhos que tem aqui. Então sou eu que estou louca? Antes de sumir, Dona Isabel também ficou assim. Eles estão, é fora desse mundo. Não pertencem a mim nem a você. Pertencem a ele e a ela. Você não me mete medo! A senhora está vendo coisa que ninguém vê.